Música Pandemia no Ceará, apoio à Assembleia Legislativa Eu sou Circi Jane Teles da Ponte, atualmente estou presidente do CIN de Eventos, também do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da FECOMERCIO Ceará. Também na vice-presidência da FECOMERCIO Ceará. Nasci em Fortaleza, em 19 de maio do século passado e tive a felicidade de ter um pai muito intelectual, estudioso, que trabalhava na área das ciências, da agronomia, fitopatologia e isso me incentivou muito profissionalmente a me aprofundar nos estudos, a ter foco e trabalhar em cima do conhecimento. A partir de então, eu fiz faculdade de letras, licenciatura em letras na Universidade Estadual do Ceará e ensinei por muitos anos. Fui professora, trabalhei em vários colégios privados, da iniciativa privada, quando em algum momento, algum ciclo da minha vida, eu pensei em mudar um pouco e diversificar as minhas atividades. Foi aí que eu entrei na Seara da Empresas, de empresas onde eu trabalhei num estágio, numa agência de publicidade, também numa editora. E daí por diante, eu fui em busca de conhecer outras atividades que pudessem também colaborar e complementar os meus conhecimentos. entrei também na FIEC como assessora de um sindicato. E aí veio a proposta da gente levar um grupo de empresários para uma feira internacional na Alemanha, em Hanover. Então, Hanover é uma cidade que vive de eventos. E esse evento marcou muito a minha vida. Quando a gente levou esse grupo de empresários e vimos uma imensa feira de negócios industrial, onde as pessoas veem novas tecnologias, algumas tecnologias que no século passado, nos anos 90, agora já estão sendo implementadas, a gente já via na feira industrial de Hanover. E isso foi um marco na minha vida, um divisor de águas. Quando eu pensei que podia adentrar nessas atividades, nascer a área de eventos. Então, eu montei e fundei a minha empresa em 1993, quando eu comecei a fazer parte também desse grupo de eventos e ser representante aqui no Ceará e depois no Nordeste da Hanover Fair do Brasil. Levando grupos de empresários para as feiras, com temáticas específicas para cada empresa, cada tipo de empresa, segmento do setor produtivo. Levávamos grupos para missões internacionais, expositores também, nas feiras em Hanover, nas feiras em Paris, que foi o Cial, o Salão Internacional de Alimentação, e também a Batmach, a feira da construção civil. Fizemos isso ao longo de sete anos. Então, fechou o ciclo e eu já estava envolvida na área de eventos, empresária da área. Foi quando eu conheci os eventos aqui no Ceará, de forma a entrar na instituição ABOC, que é a Associação Brasileira de Empresas de Eventos. E aí eu me identifiquei com aqueles outros empresários que trabalhavam na área e fiquei participando também da diretoria. E assim eu entrei na Ceará das instituições, das lideranças classistas. Quando eu estava já na ABOC, nós montamos a primeira pós-graduação de gestão e organização de eventos. Foi no ano 2000. E aí, essa pós-graduação me deu estrutura e conhecimentos mais amplos sobre as atividades de organização e gestão de eventos. Então, nós participamos da ABOC e em seguida tivemos a felicidade de ter um consultor, um idealizador que também era parte integrante desse grupo de empresas, o consultor empresário Roberto Matoso, que idealizou um sindicato para o Ceará, que estivesse à frente da categoria de eventos. Foi aí que nós fundamos o SIN de Eventos. Um grupo de empresas que trabalhou essa fundação e se filiou a Fé Comércio. E nesse sentido, em 2001, teve a fundação do SIN de Eventos, que neste ano, em 2021, nós estamos completando 20 anos de fundação do Sindicato das Empresas Organizadoras de Eventos e Afins no estado do Ceará. Isso é uma felicidade porque levar uma instituição como essa, principalmente nesse momento, não é muito fácil. É um desafio, principalmente quando a gente tem que incentivar e motivar os empresários a permanecerem no mercado, a terem fomento para as suas empresas e fôlego para sustentar essa atividade, mesmo com a paralisação. O SIN de Eventos representa todas as tipologias de eventos, mas, propriamente, os da tipologia corporativa, que são os congressos, as feiras, seminários, fóruns, eventos de negócios. E, nesse sentido, mais empresas estão filiadas ao SIN de Eventos voltadas para o segmento corporativo. Há algumas também da área dos eventos sociais, que existem os cerimoniais, cerimonialistas, que são também organizadores de eventos e que trabalham nesse segmento, envolvendo também uma extensa cadeia produtiva. Os eventos corporativos, eles impactam muito fortemente no turismo de negócios. Um turista de lazer deixa uma receita no local onde ele visita, mas um turista de negócios deixa três vezes mais aquela receita do turista de lazer. Então, economicamente, é um setor que traz muitos benefícios, vantagens econômicas, também visibilidade, e promove um destino. E é importante a gente ressaltar isso. Quer dizer, o turista de negócios e o turista de eventos, eles estão intrinsecamente ligados e fazem parte desse complexo. Ou seja, quando a gente estuda mais profundamente, faz levantamentos de índices sobre essa atividade, a gente vê o quão ela é importante, porque impacta na economia de uma forma muito capilar. Porque aquele turista que chega para um turismo de negócios, ele usa transporte, desde o aeroporto, desde a rodoviária, ou desde o destino de onde ele vem. Depois ele se hospeda em algum lugar. Aqueles que estão trabalhando no hotel, aqueles que trabalham na agência de viagem, todo esse sistema, gastronomia, porque ele visita restaurantes, ele come fora de casa. E isso aí todo é um complexo de pessoas que recebe essa receita e leva para os seus locais, para os seus bairros, e assim gira a economia imediatamente. Por isso, eu considero isso muito importante a gente fazer um levantamento desse impacto, desse dimensionamento econômico. Já fizemos alguns, mas pretendemos realçar muito mais essas atividades do turista de negócios, turista de eventos e desse setor de eventos como um todo. Um espaço para eventos, ele é muito bem-vindo, impacta positivamente na atividade. Quanto mais tivermos espaços diversificados, de diferentes formatos e condições de funcionamento, melhor para a gente sediar eventos grandes, médios e pequenos. Então, todos esses espaços, principalmente o centro de eventos, que pode atrair grandes feiras e grandes eventos, é importante para um destino. Fortaleza já tem um espaço desse, que é o centro de eventos do Ceará, e outros espaços menores, e assim também como os hotéis e bufês que recebem eventos de toda a ordem. Mas é sempre importante a gente ter um espaço como esse, que dá um significado especial para o destino. O levantamento feito pelo Fortaleza Convento e Visitas Virô, em 2019, percebeu uma receita só de eventos corporativos aqui em Fortaleza, de 346 milhões. Então, se a gente teve um pulo negativo em 2020, com a falta dessa receita, tivemos um prejuízo só de eventos cancelados e adiados, com o levantamento que fizemos entre quatro associações de eventos, chegamos a um número de mais de 245 milhões, que deixou de entrar na economia por conta de eventos cancelados e adiados. Consequentemente, essa capilaridade, esses postos de trabalho deixaram de existir, e as empresas tiveram um saldo negativo de 52% do seu quadro de pessoal cancelado ou demitido, porque não tinha como trabalhar a atividade e sustentar um quadro de funcionários. Então, os prejuízos foram muitos, são 16 meses parados, e aí muitas empresas não suportaram, tiveram que partir para outros nichos de mercado, migraram para outros segmentos, enquanto essa paralisação permaneceu. Alguns postos de trabalho, alguns profissionais, nem voltarão mais para o nosso segmento, porque já entraram em outros nichos de mercado, já partiram para outras atividades. Mas a gente vai precisar ter uma capacitação, ter das instituições que trabalham a educação nesse sentido, tanto técnica quanto graduação, força de cursos, mesmo que à distância, para as atividades de eventos, que agora não mais serão as mesmas. É uma nova era de eventos, onde a tecnologia está intrinsecamente ligada, e dentro desses eventos que são híbridos, virtuais, em vários formatos diferenciados, além do presencial, que está sendo flexibilizado para acontecer também. Assim que o decreto de março de 2020 aconteceu, o CIN de Eventos se uniu a outras instituições, nós formamos um comitê estratégico, para articular e conversar com as instituições financeiras, com as instituições públicas e privadas, que pudessem nos ajudar a minimizar os prejuízos da pandemia. O CIN de Eventos, dentro desse comitê estratégico, também participou fortemente, assim como o CETU, para a gente fazer uma interlocução e solicitar apoio e ajuda, algum meio de sustentabilidade para esses empresários, e para esse segmento como um todo, que a gente trabalha a categoria no coletivo. Foi aí que tivemos também a ideia de solicitar as instituições editais para eventos virtuais, que seria uma maneira de acontecer os eventos, mesmo que não presencialmente. E tanto o SEBRAE quanto a Casa Civil proporcionaram essa oportunidade de eventos se inscreverem para receber financiamento, apoio para acontecer eventos virtuais. Então, esses eventos virtuais estão acontecendo agora, em 2021, e nós tivemos alguns que aconteceram no final do ano passado, em 2020, mas agora em 2021, nesse período, até setembro, teremos muitos eventos que são resultado dos editais que foram lançados, e as empresas e as instituições participaram e foram selecionados para esses eventos virtuais. Que bom que a flexibilização está acontecendo, esperamos que não retroceda, para que a gente também comece os eventos híbridos. E no final do ano, talvez, tenhamos eventos presenciais com maior número de participantes. É isso que a gente almeja. Sem dúvida que os eventos virtuais, eles diminuíram muito no sentido de impacto, mas tem um lado positivo, porque o dimensionamento geográfico e as fronteiras não existiram. Ou seja, a gente tem um evento virtual que é assistido para todo o planeta. Então, nós temos pessoas do Brasil inteiro, ou do mundo inteiro, que podem assistir a um evento virtual partindo de um estúdio local, ou de algum lugar onde a gente possa transmitir esse evento para todo o planeta. Isso é importante, dá uma dimensão e uma promoção. Mas existe o aspecto de contato, de maior conexão física, que também carece. E muitos eventos estão represados por conta disso. No setor corporativo, a gente pode executar eventos virtuais e híbridos de forma tranquila, atualmente. Mas os eventos sociais, que também têm um impacto importante para as pessoas, famílias, para a promoção de uma celebração, ele precisa ser presencial, ele ainda carece desse contato físico, desse olho no olho, dessa celebração mais próxima e do calor humano. O virtual, ele tem um impacto menor, se for somente virtual, porque os recursos podem ser menores e a gente pode trabalhar virtualmente com um percentual de custos bem menor do que o presencial. Já estão acontecendo eventos testes em São Paulo, em Santos, em outras cidades do Brasil, outras capitais que estão começando a flexibilizar também. E esses eventos testes ajudam em todos os setores, são eventos culturais, eventos corporativos, eventos educacionais, que podem acontecer, isso com todo o critério e protocolo exigido pelas autoridades sanitárias, nesses locais onde estão acontecendo. Isso ajuda também ao comitê que delibera essa flexibilização a pensar e a entender como são esses eventos com toda a segurança. Temos aqui a ideia no Ceará, das autoridades sanitárias, de realizarem 20 eventos teste ao longo desse mês de agosto. Vamos ver se isso realmente vai acontecer e serão eventos para essas finalidades, cultural, social, corporativos, com todos os protocolos sendo seguidos, testagem das pessoas, apresentação do cartão de vacinação e os protocolos mais comuns que a gente já conhece, que é a máscara, é álcool gel, essa sanitização o tempo inteiro durante o evento, com o distanciamento também entre as pessoas e os participantes. Se a vacinação acontecer, fluir, ao longo desse mês, desse outro, onde a gente vai ter toda a população adulta vacinada, provavelmente no final do ano nós teremos esses eventos de entretenimento até o Réveillon, em formato presencial e queira Deus que isso seja propício e seja seguro, porque a vacinação vai trazer essa segurança para os participantes e para as pessoas que moram na cidade. e isso ajuda muito a gente a convidar e a trabalhar os eventos. As pessoas estão realmente carentes desse contato e eu acho que a demanda vai ser muito grande. Esses grandes eventos vão voltar à normalidade, aos poucos, mas também uma nova era. Muita tecnologia envolvida, vamos ter eventos sempre híbridos, eu acredito, até mesmo esses eventos grandes, esses festivais, vai ter a sua parcela de tecnologia em formato digital, porque já é uma comodidade para muita gente que não pode se deslocar. E isso veio para ficar. Acredito que a gente está se adaptando a esse novo modelo de evento e a gente tem mais que incorporar essas novas ideias, novas tecnologias, saber que novos profissionais também estão despontando no mercado, assim como uma capacitação voltada para toda essa área digital e tecnológica para eventos está sendo disponibilizada, está acontecendo mundialmente. Então, veio para ficar e é uma nova era do setor de eventos. Nós temos que entender que isso não há retrocesso, é uma coisa que precisa ser ressignificada na cabeça de todos nós. aqueles que faziam eventos antigamente vão ter que incorporar essas novidades e trabalhar fortemente para que as qualificações dos profissionais também acompanhem essa tecnologia. Porque a gente tem uma equipe de trabalho que tem que entender dessa tecnologia, participar dos eventos, saber que a conexão entre as pessoas, mesmo à distância, tem que ocorrer e fluir devidamente. para que o evento aconteça, que tenha um conteúdo importante, propício. Sem conteúdo, o evento não faz sentido e não tem a dimensão e a percepção que deveria ter. Então, tem que ter uma temática pertinente, aqueles recursos que nós temos de captação, de atração de pessoas, de convidados, de palestrantes, de nomes, de personalidades do mercado que pensam o futuro e todos eles têm que estar inteirados, engajados e trazer também esse público de todas as instâncias, de todos os níveis, de todas as sociedades para participar de eventos de acordo com o seu interesse. Existem já métricas que dimensionam qual o sucesso de um evento virtual através dessa plateia, através desses engajamentos que estão acontecendo com os eventos virtuais, através de espaços como o YouTube e a transmissão via plataforma digital. Isso é importante, é um dimensionamento que a gente tem que ter e saber que existe, que nós podemos falar sem as fronteiras geográficas e físicas. Tivemos agora um exemplo, nós estamos fazendo, o Cinde Eventos está promovendo alguns eventos onde a gente assina junto com um grupo de empresas e outras instituições. Um deles a gente fez essa semana passada e vamos continuar, que é o circuito de palestras para a FENAS, que é a Feira Nacional de Artesanato e Cultura. No primeiro fórum cearense que a gente fez esse mês, que é o terceiro fórum cearense do artesanato, tivemos pessoas na plateia digital, na plateia em formato virtual, nos Estados Unidos, do Canadá, de outros estados brasileiros, e isso foi muito bom para todo mundo. Quer dizer, a gente interagiu com esses grupos de fora, falando de um conteúdo voltado para a cultura do artesanato, para essa economia circular, a economia criativa, e pessoas de interesse em comum com essa temática entraram em contato, se engajaram através do formato virtual. Isso vai acontecer em todos os eventos que se propuserem, onde a gente tem essa capilaridade também de divulgação e atrair esses espectadores para um evento virtual, que vai permanecer sim. Eu acho que isso tende a crescer e a ampliar esse espectro de possibilidades. O retorno que a gente teve foi de conexão, de opiniões, de perguntas para a plateia que estava trabalhando, os painelistas que estavam expondo tiveram perguntas e respostas, quer dizer, é uma interação, é uma conexão que acontece durante um evento virtual que é muito bem-vinda, porque a gente sente que está fazendo algo que está tendo uma proporção sem fronteiras, além do Ceará, vai para o Brasil e vai para o mundo. E isso dá um incentivo ainda maior para a gente continuar trabalhando eventos desse formato e com conteúdo apropriado. Nós tivemos muitos desafios na pandemia, porque as empresas ficam sem entender e sem a perspectiva de quando retornar. Todos nós ficamos numa situação difícil, às cegas, esperando decisões de autoridades que não nos caberia inserir nossas opiniões e nossas necessidades, porque a pandemia foi sobremaneira um impacto que paralisou a todos e nós não podíamos realizar aquilo que a gente fazia há muito tempo. Então, foi surpreendente, foi inesperado, então, a situação totalmente ímpar, diferenciada de todas as outras que tivemos ao longo da nossa vida profissional. Então, as empresas ficaram sempre aguardando, ansiosas, e muitas delas, às vezes, não compreendiam porque é que a gente tinha que se submeter aos decretos e entender que, acima da nossa atividade, tinha o aspecto social, social, saúde, social, e humano para a gente olhar em que autoridades têm que ministrar uma situação e organizar esse espaço, as pessoas e o setor produtivo de forma a não ter uma contaminação em massa ou uma mortalidade além do que já tivemos. Então, foi muito difícil administrar o setor e as empresas dizendo que tínhamos uma articulação, que estávamos propondo aberturas, que estávamos mostrando aos técnicos que deliberavam os eventos e deliberavam todo o setor produtivo que aquele nosso segmento existia e que estava impactado. Então, o nosso papel foi feito nesse sentido. Tivemos articulação com essas instâncias estaduais, essas instâncias de poder público que trabalham e deliberam nessa temática dos decretos e das autoridades sanitárias para dizer para elas como é que estava o nosso setor, quais os números, o que representava isso negativamente para nós, a não abertura dessas atividades. mas a gente teve que se submeter exatamente aos números da pandemia, a essa contaminação, a vacinação que tinha que chegar em massa, a testagem de todos. Para isso, a gente teve que trabalhar muito esse diálogo, tanto com as empresas da categoria, quanto essa articulação feita entre instituições e instituições públicas que trazem para nós os decretos, a organização, a normatização. Empresas tiveram que fechar essas portas, algumas delas não trabalharam durante todos esses meses, exemplo, montadoras de estandes e de estrutura, como fazer uma feira se a gente não pode ter o aspecto presencial, então as empresas fecharam. Algumas empresas não se seguraram no mercado, tiveram que abandonar a atividade e migrar para outra. Para você ter uma ideia, nós fizemos uma pesquisa onde descobrimos que no CNAE, no Código de Atividade de Eventos, de Organização de Eventos, somente no CNAE de Organização de Eventos, o Ceará tem 4.900 empresas, em todo o Ceará. Imagine nos outros setores, segmento de áudio, vídeo, som, de montadoras de estandes, de segmento de comunicação e divulgação de eventos, marketing para eventos, de decoração, de todos esses segmentos que envolvem a cadeia produtiva, imagine se você dimensionar e ver os CNAs que existem no Ceará, porque só organização, são 5.000 quase, e todos eles foram impactados, e o CIN de Eventos representa toda essa categoria, então a gente tem que pensar no coletivo, quando a gente vê uma categoria toda paralisada, impactada, o sindicato tem que fazer o quê? Entrar em contato com essas instâncias de governança, promover articulação, tentar propor estratégias para minimizar esses prejuízos e fazer com que essas empresas tenham a resiliência necessária e se unir conosco para um propósito maior, temos que pensar sempre o coletivo, uma categoria, uma associação, o associativismo é muito importante nesse momento, a gente viu que sem o associativismo, sem a junção desses grupos, não havia como resistir e como permanecer no mercado, então a gente teve que se unir, o sindicato e outras instituições parceiras para a gente saber fazer essa articulação e dimensionar qual será o nosso futuro, o que pode ser feito e como a gente pode ajudar esses empresários, esses profissionais que estão ligados a essas empresas e a categoria como um todo. Alguns dados a gente pegou durante a pandemia, fizemos pesquisas e levantamentos durante 2020, o último foi até final de dezembro. nós temos ideia de uma pesquisadora aqui em São Paulo e ela disse que o setor do turismo de negócios e o setor do turismo como um todo só vai retomar plenamente, as empresas só vão estar plenamente retomando como tivemos em 2019, em 2023. Vai ser um passo a passo lento porque muitas pessoas agora se sentem inseguras de se deslocar, de viajar, participar de eventos ou de fazer um turismo de longa distância. Então, nós temos que entender que o turismo doméstico ficou em alta e vão ser as primeiras viagens que vamos fazer são viagens de zona próxima, de raio curto, como diz, viagens de raio curto, turismo de raio curto é o que vai prevalecer. E depois é que a gente vai pensar no turismo mais amplo, onde a gente pode se deslocar e mudar de país. Mas, por enquanto, eu acho que isso está muito restrito e a gente vai permanecer até que as pessoas se sintam seguras para se deslocar. Um levantamento feito sobre isso do pós-pandemia ainda vamos fazer. Temos à nossa disposição alguns institutos de pesquisa tanto do Estado quanto dentro do sistema Fé Comércio que pode nos ajudar nisso e fazer um dimensionamento a respeito das empresas e do seu retorno às atividades do setor produtivo. Começamos com 30 pessoas em eventos corporativos agora já recentemente, mas já foi liberado 50 pessoas em ambientes fechados para eventos corporativos e 100 para ambientes abertos. No social tivemos agora a liberação que era o que estava mais represado de 100 pessoas em ambientes fechados e 200 em ambiente aberto nos bufês também que é outra categoria outra atividade que estava muito paralisada e está muito prejudicada ainda com custos fixos endividamento e tudo mais por conta de um alto preço que eles pagam para ter um local e um espaço disponível. então essa flexibilização sempre é bem-vinda e satisfaz demais aqueles clientes e aos empresários que estão dentro desse setor. Imagine que quantos casamentos foram adiados e remarcados e ter uma data adequada para escolher com poucos finais de semana que temos nesse final de ano mas que vão ser ter que ser adequados devidamente ajustados e com bom senso tanto os empresários quanto os clientes podem pensar nessa retomada e trabalhar uma agenda organizada para todos esses eventos que estão represados há muitos meses. Então qualquer flexibilização já ajuda a mexer um pouco na economia na receita desses empresários que estão esperando e aguardando ansiosamente para essa retomada do setor. O mais difícil foi permanecer equilibrado todas as pessoas e todas as empresas ter um senso de responsabilidade em que você sabe que não pode lutar contra determinadas situações como essa que é uma situação nunca antes vista e a gente permanecer unido. Então o desafio era esse era captar essas pessoas esses empresários esses grupos para se manter unidos e pensar racionalmente sobre o seu setor sobre as suas atividades e permanecer emocionalmente e mentalmente ajustados. Eu acho que isso abalou muita gente é o seu ganho é a sua maneira de sustentar suas famílias e isso é muito impactante para todas as pessoas aquelas que têm responsabilidade que têm uma família que têm um grupo um time dentro da sua empresa para cuidar e eu acho que a gente teve que dar muita muita atenção a essa parte nós também buscamos muita consultoria apoio de cursos para poder manter essa capacitação em dia para poder os empresários tornarem o seu olhar mais aptos a esse aprendizado enquanto estavam paralisados foi uma das maneiras que a gente encontrou para que essas pessoas esses profissionais se mantivessem saudáveis em todos os seus aspectos o sindicato teve muita preocupação com o grupo de associados e também com aquela categoria como um todo nós pensamos em uma maneira de trabalhar essa retomada de forma sistêmica e dar uma promoção uma visibilidade para esse setor e esse segmento fazê-lo tornar-se sempre visível aquelas instâncias que não conheciam como era o setor de eventos então pensamos em um evento da cadeia produtiva que vamos promover agora em setembro que é a feira Unieventos Empatia e Sustentabilidade é uma feira da cadeia produtiva de eventos isso foi uma maneira que nós achamos para incrementar o setor nessa retomada fazer rodadas de negócios com as instituições que trabalham em evento porque evento é uma mídia meio e nós sabemos que todas as instâncias todos os produtos todos os serviços são transversais aos eventos se queremos promover um produto se queremos fazer o lançamento de novas tecnologias se queremos trabalhar nossos setores com conteúdo trazer novas informações faz-se um evento um congresso uma feira um seminário então nosso setor é transversal a todas as atividades econômicas e educacionais científicas por isso os eventos tem que se mostrar as empresas tem que apresentar o seu portfólio de atividades e de serviços e a Unieventos veio para isso para trabalhar esse setor unir essas esferas captar esses promotores de eventos e conhecer nossa cadeia produtiva assim também eu quero dizer para todos os que trabalham na cadeia produtiva de eventos que nós vamos retomar com mais força aqueles que ainda estão aptos e que gostam dessa atividade descubra o seu talento faça valer com capacitação enxergue essas novas possibilidades para uma retomada segura e que a gente possa adentrar esse mercado de forma forte saudável onde tenhamos possibilidades de captar todo esse potencial que está represado de eventos e trabalhar com força com segurança com empatia e com muita credibilidade a vacinação é importantíssima nós vemos aí que é uma credencial para você estar apto a circular e a fazer suas atividades mais livremente lógico que a gente entende que a vacina não vai nos proteger 100% de tudo mas vai nos assegurar possibilidade de permanecermos em casa se tivermos uma alguma doença ou a própria covid sem precisar estar numa UTI sem precisar estar gravemente doente então isso já nos traz proteção e já nos traz segurança então vacinação e esse índice de vacinação é importantíssimo para o setor reabrir quanto mais vacinados tivermos melhor para todas as atividades econômicas voltarem a trabalhar no todo seu potencial eu acho que muitos protocolos vieram para ficar também nós vamos ter uma consciência um salto de consciência de toda a população com relação a esses cuidados sanitários a essa higienização constante que nós agora temos a dimensão de quanto isso pode ser prejudicial em todas as nossas atividades dentro de casa fora de casa no sentido de restaurantes alimentação fora do lar e precisamos tomar muito mais cuidado as pessoas tem que estar muito mais aptas a trabalharem com essas pessoas a lidarem com o público com o cliente de forma mais segura com maiores protocolos do que antes vínhamos fazendo sabemos que isso impacta e que as pessoas vão ter que se adaptar a esse novo momento de forma a continuar trabalhando esse cuidado consigo e com o outro Pandemia no Ceará Apoio Assembleia Legislativa after a a Apoio and a a a a a Legenda por Sônia Ruberti